Alô, alô, Silvia, sim, de onda, sim, 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 tem, massagem? Mas eu vou te falar onde você vai fazer massagem. 360 mil. Tem aqui, ó, besta. Você nem deixou negociar, eu ia falar, mas é só em mim ou você vai fazer massagem na preta também? Sim. O celular tá desligado, ah, que pena que você viu ali. Mas eu vi a hora que eu fui querer pegar o seu celular pra ver quem era. Aí que eu vi que tava assim. Você ia pegar o celular de mim pra ver quem era? Por que que entrou metendo na minha conversa? Ah, tá. E se fosse eu, você também ia fazer a mesma coisa. Mas eu não tô falando nada, tô falando sim. É. É, massagem. Massagem é só eu. Ai, se alguém de uma clínica de estética falar, Silvia, faz aqui uma propaganda, vou fazer uma massagem em você. Ela tá aí. Não posso. A tendência agora é que a chuva se espalhe cada vez mais pelo país. Isso aí que você pode dar. Não, eu vou fazer massagem nela. Tá piorando. Ninguém? Você não vai fazer ninguém. Ninguém. Por que você espalhe? Mas tu não é massagista. Uma baixa pressão e uma frente a frente. É o que tá acontecendo agora. O risco de temporais é maior. Tô sofrida. Nem, gente, não adianta oferecer pacote de massagem pra mim que eu não tô podendo. Tô podendo, amor? Claro. Eu só posso fazer propaganda comendo alguma coisa, vestindo uma roupinha, uma cueca apertada assim. Posso fazer propaganda de cueca? Não, filha. Propaganda é propaganda pra todo mundo. Não é, vovó? Em grande parte do país, o sol aparece. A senhora deixa? Viu? Minha avó deixou. Viu? Minha avó deixou. Dona? Minha avó. Minha avó. Minha avó... Na semana que vem a última... A mãe se sente dona e depois no mundo? Em algumas capitais, a temperatura deve despeitar de novo. Em São Paulo até terça-feira... Pro mundo. E você... Pro mundo! mamãe quando o micro, mamãe falou isso, a gente cria filhos pro mundo, ninguém falou nada de graça tô de mal, porque você não deixou fazer as coisas direito eu tô sofrendo muito, a gente já descobri que eu não vou poder fazer propaganda pra parte estética se for maçar essas coisas, não vai acontecer, tá bom?